Opa, olá, um grande abraço, boa noite. Nós estamos chegando nesta terça-feira com mais um programa Horizonte Esporte, o seu programa de todas as noites aqui na TV, Horizonte, a TV da família. Muitos assuntos a serem tratados. Hoje nós precisamos começar a falar do América. E sexta-feira nós falamos muito pouco, ontem quase nada. E o América joga amanhã contra o Bahia, né? É Bahia. Bahia, que é o lugar difícil. Mas olha, antes disso eu passo para vocês o nosso zap, que é o 982-35-0070. É só você ligar e participar conosco e ter o seu palpite aqui no programa. 982-35-0070. Nos ajude a fazer o programa até às oito da noite. Porque muitas notícias boas, ruins, tem que ter de tudo de quem. Vamos rodar a vinheta para me cumprimentar aos companheiros. Pois muito bem. Vamos lá, meu caro companheiraço. De todas as noites. Desde o meu digo, nós começamos aqui, nós estamos juntos. Fui lá na pizzaria do Gudão para ter um encontro com o Carlos Cruz. O Carlos Cruz tomando uma baita de um refrigerante e eu tomando outra coisa. Boa noite, meu general. Tudo bem? Boa noite, meu líder. Boa noite, Wanderlei. É, e a saudade daquela pizza lá do meu irmão, lá no Gudão. Precisamos de lá, pizzeria do Gudão, na Avenida do Engenheiro 497. Isso. Tô bom de cabeça. Tá ótimo. Tudo bem, né? Ótimo. Aí que está do meu lado direito, na sua televisão ele tá à sua esquerda. Zagueirão do passado, comentarista de presente, meu caro Wanderlei Menezes. Boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite, Carlinhos. Nossa equipe, telespectador. Mais um Horizonte Esporte. Olha, eu, antes da gente falar aqui do América, parece que tem até entrevista, até do Ribamar. Ribamar tá danado. Opa, fez um gol, né? Ribamar, tem o Wagner Mancini e tal. Mas a Inglaterra, eu vi o jogo, houve um jogão. 2x0 em cima da Alemanha. Eu nunca gostei muito do futebol alemão. Eu, particularmente. A Inglaterra é cheia de craque. 2x0, tá pra outra fase. Portugal foi despachado ontem, Cristiano Ronaldo só com a cara de choro. Aquilo é só pra inglês ver. Alguém viu o jogo? Eu vi, eu vi grande parte do jogo. Parte do que eu sei. Mas não é só você que não gosta da Alemanha, não, viu? Tem uma turma aí, 2010 aí, que também não gosta da Alemanha, não. Mas eu não é por causa daqueles 7x1, não. Eu não lembro que o 7x1 aqui foi a maior zébio que eu já vi na minha história. Você vai ver o jogo, Wanderlei? Não, não vi, não. Foi bom. Foi um jogaço. Eu já gosto de futebol alemão, acho que o pessoal é muito comprometido, jogam muito certinho. É um futebol sério. Uma grande escola. É, não tem dúvida. Bem, o América, deixa eu encontrar o América aqui, joga amanhã contra o Bahia. O Bahia tem mostrado um futebol que tem me agradado. Ele perdeu um jogo outro dia, mas... Palmeiras e... Palmeiras, gol do Bruno Lopes. Foi, no último minuto, né? Gol do Bruno Lopes, mineiro, aqui de Belo Horizonte. É, futebol fala que não tem justiça, mas tem. Aquele jogo ele não merecia perder. Ele jogou de igual para igual, foi mais time que o Palmeiras no primeiro tempo, mas acabou perdendo o jogo. E hoje, e amanhã, o América tem pela frente esse Bahia. O que vocês pensam desse jogo? Olha, o América, ele apresentou um futebol bem competitivo, né? Contra o Internacional. Esteve mais perto da vitória do que o Internacional. Então, a gente espera que o América continue crescendo, produzindo. O Wagner e Mancini podem fazer uma ou duas alterações na equipe. Ele pode colocar, deve, imagino, colocar o João Paulo de volta na lateral esquerda. No lugar do Alan Russo. Aí ele ganha uma opção a mais de ataque. Porque o João Paulo ataca bem e tem uma bola parada, uma bola... Os cruzamentos dele são fundamentais para os atacantes da equipe. Do América. Você jogou no América. Portanto, você acompanha, passou a sua juventude ali, não é isso? Isso. Juventude. E o América sempre foi revelador de grandes jogadores. Mas, esse jogo contra o Bahia, o que esperar? O América está 11 jogos sem ganhar. Mas, dos 11, 3 eu vi, Wanderlei. Esse, por exemplo, último, pelo amor de Deus. Tem uma televisão aí que está com as comentaristas de arbitragem. Eu tomo dois vídeos de bicarbonato e ainda passo mal. De tanta ruindade. De tanta ruindade. Fala cada coisa que até Deus ouviu. Eu nunca... Ah, mas ele estava com o braço de apoio. O apoio, se eu tivesse encostado o braço no chão e levantado... Não, mas ele estava com o braço assim, ó. A bola veio e bateu o orelho e foi no ar. É o que eu vi. Fora isso, Ramon, o América acertou algumas coisas. Um que queimou minha língua foi o Ribamar. O Ribamar tem duas partidas. Ele é realmente aquele centroavante. E um amigo meu que mora em Goiás, o Aguilar, que jogou na América, aquele cara, eu escordei, mas hoje eu tenho que tirar, dar a mão para o Matória. Ele é um centroavante lá dentro. Referência. A bola chegou lá, ele está lá. Agora, o Juninho Valora encaixou como uma luva. Ela jogou bem. É um jogador que tem bom passe, bom lançamento e bate falta. Eu acho que é o único jogador em Minas que bate falta, ele bate bem falta. Mas o outro, Juninho, não pode sair. O outro não pode sair, você vai me desculpar. O volante, né? É, tem que jogar os dois, esse Valor e o Juninho. E o Bruno Nazário tem lugar nesse time. Você vai me desculpar o Mancino? Esse eu não concordo. É, ou ele ou o Alê. Um dos dois tem que jogar ali. O Alê eu prefiro. O Nazário, por onde ele passou, inclusive aqui no Cruzeiro também, em Botafogo, por onde rodou, é arroz com o feijão, ele roda, roda. Ele não chuta para gol, Wanderlei. Ele tem medo de chutar para gol. Ele tem medo. Esse é o problema. Tem três jogadores ali, que é o Bruno, o Alê, que joga muito bem, e o Gustavo, que é da categoria de base, é bom jogador. Porque eu acho que o América precisa ficar mais leve. Eu acho que o Toscano ficou muito pesado, o time do América. Então, por isso que eu acho que o Juninho ali encaixaria bem, deixava o Valor aqui, ele está jogando, e saiu o Felipe Augusto ou o Rodolfo, para mim. Você quer ver um treino? Felipe Azevedo. Felipe Azevedo. Cali, você quer ver um treino? É jogador ficar puxando o calção para cima, para ficar mostrando as coxas. Troca o calção deles, arruma para eles um short de banho. O que você tem contra a coxa do atleta, rapaz? O uniforme do jogador tem que ser igual ao uso do jogador do atlético. É o Dodô. É o Dodô. Hein? Dodô. O Dodô. Aquele é decente para usar um uniforme de futebol, que se usa na Europa. Não, o outro é a mania de ficar subindo a... Dá uma impressão ruim que eu tenho para mim. Arruma um short para ele tomar banho, que biquíni para mulher, não tem jeito, ele é homem. Então, tem que ser um short. Já que eu mostro, isso me... E outra coisa que eu mais adoro é quando o cara chuta a canela do bandeirinha. Isso, para mim, é a glória. Quando os caras vão para o Silvio Bandeira, sentam o pé na canela do bandeira, que para mim, tem coisa melhor. Você quer ver o Marcinho falar? É, mas ele está fora do time, se ele fizer isso. Só fazer uma observação, Vanderlei, com relação a... No bolo. Eu acho aqui que sai o Marcelo Toscano, na sequência, pode entrar o Juninho, pode entrar o Alê, que não está bem fisicamente, e tem o Ademir, que está se recuperando também. O Ademir, por que ele não está? E aí, o seguinte, a questão do Juninho e Valora, eu quero observar nesse jogo. Por quê? Porque vai depender da marcação. O Juninho, ele já teve duas temporadas no América, é um jogador que tem muito potencial ofensivo. E, de fato, a bola parada dele é excelente. Olha, e não aprovava a escalação, não aprovava a escalação aqui do América, o Cavicchioli... Aí, e outra coisa, eu acho que o Marlon tem lugar neste jogo. Marlon também. Marlon, quando voltar... Lateral esquerdo, pode. Quando voltar também, pode ser. Se eu puder, eu vou falar. Cavicchioli, Eduardo Anderson Jesus, Eduardo Bauman, aí tem um aspas aqui, ou Ricardo Silva. Sim. Alain Russo, deve ser o lateral esquerdo. Zé Ricardo, Juninho e Valora, Felipe Azevedo, Toscano, Ribamar e Rodolfo. Portanto, o Juninho e volante, que eu acho que não pode sair do time, tem que tirar um desses aqui para botar o Juninho até para proteger. Tem o Marcinho para falar aí. Isso, mas muito provavelmente o Marcinho deve falar um pouco sobre isso aí, que a tendência é ele manter a base que ele usou. Então, o Juninho deve permanecer fora, pelo menos no jogo de amanhã, inicialmente. Então, vamos ouvir o Wagner Mancini. Dois resultados, dois empates, né? Dois resultados. Fala, Mancini. Eu acho que faltou um pouquinho de atenção na parte defensiva, porque foi um lance onde a bola era nossa e nós acabamos entregando ao Inter e aí na sequência acabou saindo o gol. Mas o time teve, ao longo dos 90 ou dos 95 minutos, uma excelente participação, né? Nós temos que exaltar não só a luta dos jogadores, mas a entrega de todos eles em termos de concentração, de organização. Até porque do jogo da juventude para hoje a gente não teve muito tempo de treinamento. O que teve foram na base da conversa, daquilo que poderia acontecer, daquilo que a gente esperava como estratégia de jogo e ela foi bem executada em campo. Então, os atletas estão de parabéns. Infelizmente, a gente não teve a vitória que era o nosso objetivo, mas o time já evoluiu muito de quinta-feira para cá. Tá certo, Mancini. E o Ribamar também quer falar aqui, não quer? É, o Ribamar quer falar também. E eles estão elogiando aqui o Ribamar. Eu também acho um baita negão daquilo, com aquela saúde, rapaz. Aquilo é que trombar... Depois da fala dele, eu vou fazer uma observação. Tá, se ele trombar com o posto da Semiga, é capaz que ele derruba o posto. É, ué. O caboclo é forte, mas na conta... Fala, Ribamar! Vamos ver, meu filho. A torcida está com esperança de você, inclusive, o Vanderlei. Bora! Ah, acredito que sim, né? Eu estou tendo a oportunidade de estar começando a jogar. Venho por dois jogos consecutivos, jogando 90 minutos. E venho pegando o ritmo e agora dá sequência e fazer bons jogos e ajudar a América com vitórias. Aí, curto e grosso. Eu gosto de cara que fala curto e grosso. Qual é a sua observação, Carlos Cruz? Simples. Curto e grosso como ele. Ele precisa se notabilizar pelos gols que vem a fazer, não pelos gols que perde. Porque ele é um jogador que... Perde compacidade. Perde três para fazer um. Para fazer um. Então, ele tem que se notabilizar pelos gols que converte. Esse é um problema. Se ele não tivesse a perder três e fazer um, então o jogo está bom demais. Pois é, não está não porque é jogo para o jogo e para o gol deve ter que ganhar. Ramon, é tão difícil a oportunidade de aparecer na frente assim, o cara perder é complicado. Porque, realmente, assim, não é fácil, não. E, por incrível que pareça, a bola está chegando lá. Está chegando. Começou a chegar, né, Vandela? Aqui não estava, não. Não estava, não. Começou a chegar. Tem gols que são inadmissíveis. O cara perde, está no gol, se eu falo assim... Meu Deus do céu. Eu até falei com a Isabela, vamos tentar arrumar aí os piores momentos da semana. Essas furadas, esses gols perdidos e tal. Estou vendo. Estou ligado. Aí, o que acontece? Porque tem uns que se falam assim, meu Deus do céu, onde é que esse cara está com a cabeça? Que jogador de futebol é esse? Mas, enfim, é jogo parelho ou é jogo que o Bahia é favorito? O Bahia, para mim, é favorito. O olho no Gilberto é realmente um matador, entendeu? O Tassiano, que é conhecido aqui do futebol mineiro. Então, tem que ter atenção. Uma pergunta, Vandela, aí para você. Até quando pode haver contratação de jogador? Não me engano, até setembro. Ah, tá. Até setembro. Não tem número de partidas, não. Não, só quando ele joga, ele está em time. Se ele jogar num time, mais de seis, né? Sete. Seis partidas é o limite, né? Ele não pode fazer sete partidas. Se ele fizer sete, ele não pode... Ele não pode transferir. Agora, o clube pode contratar, se não me engano, até setembro. Então, o presidente Alencar da Cerveira Júnior tem muito tempo, o Salun, o Marcos Salun tem tempo ainda, porque... Desculpa. Mas o problema é esse, porque o América, ele deu tempo ao tempo e agora vai no mercado buscar o quê? Sobra do mercado? É a xepa do mercado? Porque o América não tem poder financeiro para tirar, por exemplo, o Gilberto do Bahia. É, mas hoje... Contratar um grande nome para chegar ali e encaixar. Mas nós não temos hoje no mercado, devido a já a sexta rodada do campeonato, vamos para a sétima, nenhum jogador assim que se possa... Não, já teve a sétima. Já teve a sétima, então. Que possa dizer, esse aqui é de primeira divisão. Não tem. Eu usei o Gilberto como exemplo, mas tem nas equipes, tem jogador que não fez ainda a sétima partida, porque é reserva, divide tempo e tal, mas mesmo esses atletas, que estão aí, entre aspas, mais disponível, tem que ter bala, tem que chegar lá para tirar uma reserva de um time. Mas eu dou uma dica aqui. Consulta o Moser do Cruzeiro, que ele indica alguém lá do CSA. A CLC deve estar cheio aí, toando. Ô, Moser, quem é que eu podia buscar lá? É, ué, você está rindo, não é? Não pode rir, você tem vergonha de rir, não? Olha, eu quero falar aqui, daqui a pouco você tem aquela foto aí do sacolão. Pois é, porque você já está se armando para o intervalo. Na sequência, nós vamos falar aí do Cruzeiro, que é o segundo a jogar, o Atlético é na quinta-feira, nós vamos pela ordem. Está certo? Terminado? Intervalo e voltamos já, mas antes, Isabela. 982-35-0070, link para cá. Fala conosco, Chico. Fala se você está feliz com o Cruzeiro, feliz com o Atlético. Já tem três jogos que não vence, está brabo, hein? Vamos para o intervalo, é só ligar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti